Você já ouviu falar na gangue da Marcha Ré, né? Pois é, ataca mais uma vez, furta mais uma loja em São José dos Campos e aumenta aí a sensação de insegurança entre os empresários. A loja de produtos automotivos fica no bairro São Vicente, região leste de São José dos Campos. Era por volta de 3h59 da madrugada quando o veículo se aproxima. Os criminosos posicionam o carro e engatam a Marcha Ré. A porta é arrombada e pelo menos quatro suspeitos começam a recolher os objetos. Foi essa madrugada, por volta de 4h da manhã, o alarme disparou, ligou no meu celular, aí eu liguei para a polícia e a gente chegou aqui e teve essa infortuna aqui. A ação foi muito rápida, durou cerca de 50 segundos, mas deixou um enorme prejuízo. A porta aqui, olha, completamente destruída. No dia seguinte eles ainda tiveram que improvisar para poder trabalhar normalmente. Eles levaram ao todo 12 baterias e 5 volantes. Essa foi a primeira vez que esse estabelecimento foi alvo da gangue da Marcha Ré. Mas segundo o proprietário, outros comerciantes aqui da região também já foram vítimas. Já teve outra loja de amigo meu também, no Santinês, que também aconteceu a mesma coisa com ele, também na Avenida Industrial também, arrombamento, a mesma coisa. A polícia chegou a ser chamada, mas a quadrilha já havia fugido. Agora as imagens das câmeras de monitoramento devem ajudar na identificação dos suspeitos. O proprietário calcula o prejuízo de 7 mil reais e a sensação de insegurança. Ficou a insegurança total, né? Porque a gente foi roubado e a gente teve que contratar um policial para dormir aqui, uma pessoa para ficar aqui, para poder fazer a segurança para não terminar de roubar o resto, né? Porque agora a gente, né, seguro e colocar algumas proteções a mais para não evitar acontecer isso de novo.